Música Música Olá, pessoal! Bikram series ér gulpo, ondhokarêr, ato tai. Lekhak, 6.1. Gulpo bata, mriñmoyemanna. Bikram ér bhumikaye, Rajdip Chakrabortti. Akash Babur bhumikaye, Shudipto-Sarkar. Shujit ér bhumikaye, Ritam. Milon ér bhumikaye, Joy-Bhatta-Caarcho. Shalini ir bhumikaye, Bernali. Abo-Sungit, Rajdip Chakrabortti. Post-Dizain, Scribbling Mind, Thakke, Shraburno. Shomogro, pormo, puri kalponáo, puri chalonáe, Teeam, gulpo ehr, feryuvala. Šuruhachche, Ajgir, vishes, nivetan. Shayan dhashere kalmé, Gwenda, Bikram serieser, gulpo, ondhokarêr, ato tai. Shorotkalaehr, majha-bazi. Bochari ereshamay, Pari-parishishik, Aabohar, matoi, Monthak e, bharari, prifur, liddho. Puriškara, nilche, Aabhahabara, aakash. Pakhi dheer, kichir-michir, Aar, utshabheer, gondho. Shadharan, madhobittu, bhangaali, Aar ki, chai, mojshari. Koyek dhin, jabod, Pher, Aakbar, Aakakithe, monddhiyechi. Karoen, ta, obosho, Bikramer, bokunin. Eishabtta, Aakashashishik, Janlaat, dharae, boshe, Bajar ehr, proroqitita, Aapuha, korchhe lam. Aamon, sammai, Aar, poka, kaj, jha,anjhe, Aakbikram. Boli, aaj, kakal, Kishil-pher, prati, Nesha, boli, Aakishabtta, kichir-michir, Aakishabtta, Arrae, kamaul, Aakishabtta, e aí to bhalo fal de be tata aque de bebe uttete pari ni bhai jai ho shakka shakka al aq kaup kure cyaa khel e mon dho hai na kii bhalo tumhi aar sara aagye aamichi kye kathat aai bhai bhai chhi lakamarki taha le borong tumhi daagdao shibu kye hee hee oi arki gato kua aeq dindharii dhekchi dine chara thek e pahaunch kaup cyae r aap dar kure chole chou ierom bhai be chole tuma saath e aamarko paalo dhu kore chhe ta bhalo moti aan daj karthaba E aí disse que ela falou de um filho de qualquer pessoa. Sim, Sim, olha, faz você falar. Você sabe mesmo que você possa ver? Isto que você está pensando que você esteja no momento. Fale. Não sei, por isso, você conhece algum tipo de atraso. Deste atraso de atrasar o atraso. Acho que o momento em esta noite sempre foi 3 minutos. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não. men, não, não. , não, não. Deve ter uma vez que o dia começou a terminar. No dia, não há mais nada. Portanto, o dia estava fazendo um trabalho de casa. ele estava passando por um dia. No dia estava passando por um dia. Após o dia, ele estava passando por um dia. Ah, comol! Estou muito bem, hoje estávamos. Estou aqui. Não, não, não estávamos. Não estávamos. mas como você está fazendo o dia de dezembro, mas como você está falando? Temos que essa coisa é algo que acontece, chegar ao alvo da cair de sivarudy, mas a gente tem muito tempo em que as suas ruas de trabalho, a nossa pessoa está encontrando. O que você está falando, Kamal? Eu quero dizer isso. Eu quero dizer isso. Eu quero dizer isso aqui, mas a pessoa vai dizer que você já está respondendo. E aí, olha, 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 olha. O que é que você está fazendo? Kais, papu. Nascar, Bikram, como você está? Eu estou fazendo a minha vida no meu dia. Você disse a qual? Você está fazendo a minha vida no caso. Você disse a qual? Você não sabe o que ele está fazendo. Vamos ver a nossa página com o nosso site. Vamos ver. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Você sabe que você conhece? É tudo isso que eu quero dizer. Com certeza que eu não estou dizendo assim. Masai, estou dizendo que estou endo a grande vida. Quero dizer para que tenho a mim? Vamos ver quando temos de que comer. Nesse período, eu estou com certeza. Quando você vê o reticulo, não parece, você encontra o telefone por cima. O que é isso? se você gostou de usar a me livre para você e como você está? O que é isso? E aí, se você não se sabe que, quando eu faço a escolha, eu sei que eu acho que é um trabalho de uma espelha, ele é um trabalho no mundo a vida, mas não é um trabalho. Mas não é um trabalho em todo o mundo consegue ficar, mas é um trabalho para fazer. Então, eu não vejo esse caso, mas ele não vê o caso, mas ele não vê o caso, mas ele não vê o caso. Vikram, báboa, agora você pode falar sobre a minha casa, como você pode falar sobre isso? Como você pode falar sobre isso? Você pode falar sobre isso? E aí, o que é isso? néconeca o que a gente no tá falando um o que é um o um um o o o o E o do dia, o post-mortem report já está se solucionando. Hum, não há muito. Então, vamos fazer aqui. Hoje, vamos, o mundo vai sair de hoje. A gente vai na vida dele, o mundo vai sair da vida. A primeira vez, a gente vai na vida. Mas não é... A gente vai falar sobre isso, Bikram, amigo. Então, vamos, vamos continuar a vida. Mas, como é que isso se tornou? Não se tornei, não se tornei. E depois, cada dia, ainda mais um pouco, não se tornei. Agora, o que é que ele disse? 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 Mas, por que ele disse? O que ele disse? Hoje, o que ele disse? E aí Minut quando esperava que o que ele estava era uma ilusora de milan e urna. Olha que ele tinha uma lomba. Mas tudo o que estava lá, não estava pedindo. Quando ficaram com isso, o vírus, se tornavando muito com o outro lugar, no lugar, o que ele estava se derrindo. Então, não é nisso que ele estava pesando. Nosso que o que você estava está fazendo o que foi o que ele estava novos. Mas eu não estava falando sobre isso. Muito bem, eu estou com a sua vida. Cigaret já lhe dhuma chártta chártta, ebara Bikram balei ruta lou. Tumaskar, ami Bikram shen, ar eho la aumar buntukomol. Akash-bhabur 269RTKARUNEI 224PADDHAYER HUTTAR KESTAB ORTOMALNAMI DEEKCHI. Apenar BABAR KHUNER BISHAHAYE MOTA MOTI AKTADHARUNNA PEECHI. Tau aapera dhik e khunje bheir kodtete hole, apenar 100RTKUNEI. Apenar Bhabes-bhabur mítodethe ho, prothum kia avishkar kore. Apenar HUTTARPIECHUNE, KAR-KAR HAT THAKTEPARED. Sopk le volu. Kwa-yek-mini-i-t chup kore ruelen milan bhabu. Bikram e r proshne jababhe kii u'ttor dhe bhen, Tai-jana aak para mone-mone-cinta kore nilan bhadr lo. Gatoh, SONi-bara er kathabhi pramabu. Dhu-bhu-dekhe oi bia-ap-sar-kha-jekhto bheir hoyi. Sondhe takon oi chhata hao vay. Kachere bade-fhirthi dheekhi, aak bhaja nok dhri-sho. E-e-e-e-e-i hal-gharere er maajkhaan bada-bar, Udhe bababar mrii-todhe ho. Uu-u-u-u-u-u-u-u-u. Udhe-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-y. O que é isso? Achei, me ilanmovu, Bari teki no chakura, Kimova, coi jatis okia u? Hoku naje to mule samoz sa a goe in da maus sai. Aja praje 33 apos ha re Aja baare ir dekha sona kari e che le xe n Collean kakar. Rarnabarnak se nai shuru kore Babaar dekha sona kari ari daidto o xe E 16 orto oi vrithet rapor. Ata cagata pôrshu te kai Ata kari kai bhoi geja chise. Puri isko janiye a chahi Oda a kujay jolese. Sotthi bholte Não, não, não. Não, não, não. 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 não.